Tá em Las Vegas sábado e domingo à tarde e ainda não sabe o que fazer? Vem comigo que eu vou te mostrar um lugar super legal, o melhor dos melhores, pra você aproveitar uma pool party durante o dia em Las Vegas. Uma das vantagens de morar em Vegas é que a gente consegue ter acesso mais fácil e de graça pra algumas atrações. Aqui tem muitas festas de vários DJs. Inclusive hoje eu vou em um show, não é bem um show, mas uma festa na piscina de um resort, que é o Ancora, um dos melhores hotéis e cassinos que tem aqui mais chiques. E eu vou mostrar pra vocês como é que é, como é que vai ser pra entrar, como é que é mais ou menos esse tipo de festa por aqui em Vegas. Tanto o Wynn quanto o Ancora Hotel são a mesma rede de hotéis e cassinos, então você pode entrar tanto por um quanto pelo outro lado, que vocês vão dar no mesmo hotel. A única forma de você entrar de graça pra assistir um show é através dos promontas. E é muito mais fácil do que você imagina, porque geralmente ou eles estão dentro dos hotéis cassinos, perto das entradas das baladas, ou então eles estão no próprio strip, onde eles abordam as pessoas, mas que geralmente muitos ignoram porque não sabem desse segredo. Atravessando o cassino, você vai encontrar lojas maravilhosas de marca e vai procurar pelo Beat Club Ancora. Depois é só procurar pela fila da lista de convidados e apresentar ou passaporte ou uma ID da América, que pode ser a Drive License, por exemplo. Pra mim, a melhor pool party estilo balada que tem em Las Vegas é no Hotel Ancora, porque eles levam vários artistas super conhecidos e o público também é um pouco mais diferenciado. E logo na entrada você já observa uma placa que mostra todos os dias em que cada artista vai se apresentar. Além disso, você não precisa se preocupar em levar toalhas, porque eles disponibilizam e é totalmente de graça, mas se você quiser deixar as suas coisas no guarda-volumes, você vai pagar uma média de 40 dólares. A entrada normal custa 100 dólares, cada cerveja 15 e o drink 25. Se você pedir pelo copão, é 70. E esse vai ser um dos poucos lugares que você vai encontrar um cassino dentro da área da piscina também. Você vai encontrar muita gente fazendo despedida de solteiro e pessoas de todas as idades. E esse vai ser um dos poucos lugares que você vai encontrar. o dinheiro em Vegas, apesar de ser uma cidade turística e muita gente vem pra cá pra aproveitar a festa, dinheiro, cassino, nem como se divertir de forma gratuita. E eu, eu só vou em um lugar onde eu sei que eu posso entrar de grata. Esse já é o segundo show que eu entro em uma montagem de grata, através do Strongholders. E eu fiquei sozinha, não tenho onde isso aqui ainda. E eu tava sozinha lá embaixo na piscina. Aí o Strongholders, eu conheci ele agora. Aí ele veio e falou comigo, ele falou assim, olha, tem uma mesa lá especial do Strongholders, e o Strongholders tem que ficar lá. Eu falei, cara, velho, tava frio lá embaixo. Aí eu vim trechar, vou mostrar pra vocês. E ele ainda vendeu um drink. Nossa lá embaixo, tava uns 5 dólares, um drink. E eu falei, meu, eu não vou pagar 2 dólares, mas tá aqui. E aí, o Open Bar tava até as 2 horas da tarde. Como eu cheguei depois, eu não consegui, e também não ia pagar por isso. Então, ele ainda vendeu de graça, mas ele tem mais o que quiser usar. E eu acabei fazendo amizade com meninas da China, da Coreia. Tô aqui praticando meu inglês com elas. Eu deixei as minhas coisas aqui. Ali são os drinks que a gente pode tomar de graça. E aqui, é tipo um camarote, né? Aí eu tô aqui assistindo de camarote, as meninas que eu acabei de conhecer, e o show está ali. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Pra vocês terem noção, esse indiano tava embaixo na plateia Locasso, e se ele conseguiu subir no palco, com certeza ele deve ser alguém importante, ou muito rico. só pra vocês terem uma noção da galera que frequenta esse lugar. Então, já salva essa dica, e aproveita para curtir o melhor de Las Vegas, como um dos meus lugares favoritos. E vocês já sabem o porquê. Até o próximo vídeo. Tchau!